Boa noite pessoal Boa noite a todos Estão ao vivo aí ou não? Viva Olá Bem vindos Vamos só aguentar aqui mais um bocadinho Para ver se dá tempo ao pessoal para chegar Para ver se entretanto o nosso craque de hoje Também dá tempo aí para ele entrar Viva olá Olá a todos Está tudo bem disposto ou não? Exatamente Sei que é preciso o pessoal está bem disposto Só mais um bocadinho Está bem Vamos só ver O que o nosso entrevistado de hoje deve estar aí a chegar Aguentei um bocadinho que é para ver se dá tempo E do homem entrar aí A conversa conosco Muito bem Já cá temos o craque de hoje Eu vou chamá-lo já à conversa Bem vindos Bem vindos a todos É mais um live aqui do Do I Love Football Eu vou partir já aqui para a conversa Hoje é uma novidade para nós Temos cá um Jogador internacionalizado Filipe também já cá anda Anda Cruz Aguentar aqui um bocadinho só para tentar fazer a ligação Só que é aguardar Está a fazer a ligação O fluido está sempre ativo aqui neste fórum Só que há espera que a ligação faça Que eu já tentei fazer aqui a comunicação Espera aí Deixa cá ver Vou tentar outra vez Puxar Estás aí Ou não Estás aí mas isto não está a fazer a ligação Espera lá Já cá estás Está tudo bem ou não? Está tudo bem amigo Bem vindo pá Muito obrigado por teres aceito aqui o nosso convite Obrigado e eu Como é que conseguiu que eu Estava difícil de entrar Mas já cá estás Já cá estás que é o que interessa Olha como é que tens passado estes dias Cá em Portugal Maravilha É? Já tinha saudades disto? Ou não? É verdade Família também Namorado Sabes como é que é Já não vinhas cá há uns tempos? Sim sim Por acaso eu fiquei em quarentena lá Pois Eu fiquei lá Agora Agora Tens aí Tempo para matar as saudades todas E do pessoal Cá em Portugal Tem que ser Tem que ser Muito bem Estás preparado ou não? Vamos aqui à nossa brincadeira de hoje? Estou mais que preparado Bora lá Bora lá então Olha Eu vou só aqui fazer uma breve introdução Quem é que tu és? A maior parte do pessoal que está aqui Garantidamente te conhece Mas para aqueles que não te conhecerem Eu vou só aqui fazer uma introdução Hoje temos aqui connosco O craque de Famana Quisera Ele embarcou aqui numa aventura Noutro país Num futebol De uma liga Das melhores ligas do mundo Famana é um médio Características ofensivas Com grande potencial ofensivo Tem 18 anos de idade Fizeste 18 anos Há relativamente pouco tempo Contas com 27 internacionalizações Já pela seleção nacional Tu aqui já passaste aqui Por escalões todos Sub-15, sub-16, sub-17, sub-18 e sub-19 E não podíamos começar a nossa conversa de hoje Sem te parabenizar Dar-te os parabéns Por aquilo que o teu clube ao fim e ao cabo Conseguiu alcançar a semana passada Foi o acesso à Champions League Para um jogador tão jovem como tu Eu diria que só foi pena Os estádios não terem público Aquilo com certeza que tinha sido outra coisa Mas o que conta foi aquilo que vocês conseguiram Os nossos parabéns Em primeiro lugar ao clube e a ti também Como é óbvio E era mesmo por aí que nós queríamos começar a conversa contigo Ou seja Nós temos isto hoje dividido aqui para algumas categorias A primeira é a Bundesliga É o facto de teres iniciado uma experiência nova E era um pouquinho por aí que queríamos começar Que é conta-nos um pouquinho Como é que foi a tua adaptação a essa tua mudança Bom É, em termos de adaptação A adaptação foi boa E no início quando eu cheguei Quando eu cheguei na equipa A equipa me adaptou bem A todos os colegas E a nível individual também O nosso, como é que sei O nosso capitão Pronto, que é o jogador mais ligado a mim Nós morávamos juntos no centro de estágio E falávamos sempre, sempre Ele tentava me traduzir em inglês Eu não percebia inglês Se calhar o quadradinho Ele é o que me deu falar mais alemão Ok Eu consegui me ajudar para alemão muito rápido lá Acho que por causa dos meus colegas da equipa Conseguiram me fazer adaptar ao país muito rápido Ou seja, até eu diria que Uma das principais dificuldades foi a língua inicialmente Ou seja, tivesse que ter aí algum apoio Tu tiveste lá aulas Tu hoje em dia já dás alguns toques em alemão, não? Ah, sim, sim Eu estive na escola Estive na escola há dois anos Ok Epá, eu era para ter feito aqui uma brincadeira aí Com uma introdução em alemão Mas eu decidi não arriscar Que era para não passar vergonhas Ah, por exemplo, podemos falar Não, não Não vai dar Não vai dar Porque nem sequer já me lembro Sequer do que é que era para dizer em alemão Por isso esquece lá isso Ficamos no português Que é melhor assim Então, mas Tu acabaste por ter ajuda de colegas Tiveste lá também aulas de alemão Hoje em dia já te acabaste por adaptar Então, e diz-me outra coisa E ao nível da alimentação Tu achas muita diferença ou não? Eu não tenho muita dificuldade a isso, por acaso Há colegas que não estão habituados Por causa do país deles Eu como tudo Eu como tudo Ok Aqui na Alemanha é salsichas em barda Não é por tudo quanto é lado Para mim é igual Eu como tudo Ok Ok, muito bem Olha, e ao nível de Tu acabaste por referir aí um colega Que te acabou por auxiliar muito Na tua adaptação Capitão de equipe Na altura ainda nos calões de jovens Do Borussia E agora Mais na equipa principal Como é que foi? Tu tiveste aí alguém especial Que tenha acompanhado mais Tu eras o caçula Da equipa Eras dos mais novos Garantidamente Quem é que tu acabaste por te agarrar mais Para conseguires te integrar melhor no grupo? Era mais o Rafael Ele falava também a minha língua E nós estávamos sempre a falar Sempre, sempre, sempre Virou um amigo Com a minha equipa E alguns jogadores também Mesmo lá Alemãos Mesmo Por exemplo O Jan Zoma Que é o Ele falava espanhol comigo E a primeira vez que ele falou comigo Eu não sabia que ele falava alemão É que falava espanhol Eu aprendi espanhol na escola Ele veio Começou a falar espanhol comigo A perguntar como é que eu estava Se estava o rei Eu fiquei Uau, como é que ele sabe falar? E aí Ele falava bem Eu para cá tive a oportunidade de ver Tu tens várias fotografias Registros fotográficos com o Rafael O Rafael só me falha a memória Terminou a carreira este ano? Ou não? Não, não Ele acabou o contrato este ano Acabou o contrato mesmo? Sim Ok As ideias ele vai continuar a jogar ou não? Tudo indica que sim Tudo indica que sim Pronto Ele adora dar a espera Mas tudo indica que sim Eu acho que ele vai Muito bem Pegando aí até no Rafael Porque a questão a seguir Que eu tinha para te colocar Era mais virando aqui a agulha Para a componente desportiva Para o jogo O Rafael é um atleta Com muitos anos disto Um craque Tu notaste O futebol alemão É um futebol que O futebol sénar É um futebol reconhecidamente O futebol pujante Competitivo Quais é que foram as principais Diferenças que tu notaste Se bem que estiveste cá Numa vertente de formação Em Portugal E foste para lá também Eu gostava de dividir isto Em duas perguntas Uma Se notaste muitas diferenças Nos escalões de formação De Portugal para lá E depois no futebol sénar Quando subiste para o futebol sénar Para a equipa principal O que é que tu O que é que tu retens O que é que tu retiras daí O que é que são as coisas Que vêm assim mais à cabeça De primeira mão Olha Nós começamos a notar diferença A partir da seleção sub-15 A partir da seleção sub-15 Começamos a jogar Com algumas seleções Internacionais E os jogos passam a ser Muito mais fortes Do que no nosso campeonato Pronto O nosso campeonato era forte O campeonato era forte Mas não era um nível Esperava E naquele percurso No sub-15 Para frente Depois Dá-te Dá-te aquele equilíbrio Para conseguir chegar Ao nível internacional De outro país Por exemplo Alemanha Uma liga muito competitiva E todos os jogos São muito intensos A diferença entre a nossa liga A liga Acho que é mais intensidade E capacidade de posicionamento Que lá exigem-se muito Estava sempre concentrado Todos os treinos Em todos os jogos Ok Então ao fim e ao cabo Até por aquilo Que tu estás a dizer Isso permitiu evoluir O teu jogo Um pouco nessa vertente Ou seja Tanto a nível físico Como a nível posicional Dentro do campo É isso que tu achas Ou seja Eles lá trabalham Muito a vertente tática É também Sim Sim Ok Muito bem Interessante E diz-me uma coisa Quando tu fazes a passagem Ou seja Tu estiveste lá Se me falha a memória De dois anos Nos escalões mais De formação E depois Tu tens O pulo Para a equipa principal Como é Quais é que foram As maiores Diferenças Que tu metaste Da vertente De formação Para a equipa principal E como é que acabou Por ser um pouco A tua integração No plantel Muitas paraste ou não? Acho que Entre formação e sénior É o timing De executar as coisas Que no sénior Tens Tens pouco tempo Para decidir Às vezes Antes de receber a bola Tens que fazer logo Às vezes Antes de receber a bola Tens que pensar Antes de receber a bola E na formação Muitas vezes Dá-nos tempo De receber a bola Pronto De levantar a cabeça Pensar e jogar E jogar Acho que foi mais A diferença Entre formação e sénior E claro E a capacidade Também de alguns sénior De posicionamento Por exemplo Há alguns jogadores Que nós Da formação Precisamos correr Se calhar Cinco metros E eles só precisam Fazer dois Deu ou três E eles jogam De cadeirinha É verdade É verdade Jogam de cadeirinha Mas já Não és o primeiro atleta Que tem vindo aqui À conversa connosco E que faz referência Precisamente a isso Ou seja O jogo torna-se Muito mais rápido O tempo para executar É muito menor Ou seja Tu tens que Pensar e executar Quase ao mesmo tempo Porque os passos São muito mais curtos Eu se não me falho É que foi Houve alguém que Eu se não me falho A maior Acho que foi o João Daniel Que tu conheces bem Também Que teve aqui uma vez E que nos falou Quando teve a oportunidade De treinar Com a equipa principal Do Sporting Que disse precisamente Isso que tu estás a dizer Que é Pá Quando dava conta Os primeiros Estranhos E o Filipe Cruz Também acho que Referenciou isso Os primeiros Estranhos Parecia que aquilo Era um pouco Vocês entraram bem Mas depois Com o evoluir Dos estranhos Que iam tendo com eles A coisa começava A ficar cada vez Mais puxadinha E quando aquilo Era a rasgar O pessoal Via-se um bocado Mais a rasgar Muito bem Olha É interessante Tu partilhares isso Connosco Para a próxima época Faz-me aqui Um pouquinho Daquilo que foi O balanço Daquilo que é O teu balanço Da tua experiência Na Alemanha Aquilo que foi O balanço Desta época E aquilo que são Os teus objetivos Para a época que vem Não percebi Não, você distraiu-me Um bocadinho Fez desculpa Esta época Esta época Com o balanço Desta época Exatamente Tínhamos falado E disse antes E o pessoal Começa-te a distrair Fixa-te em mim Ou seja Objetivos Para o ano que vem E o balanço Desta época Acho que o objetivo Para o ano que vem É pronto Este ano Conseguir chegar A equipa principal Próximo ano É conseguir Estreiar A equipa E continuar A trabalhar Continuar A fazer Aquilo que tenho Vindo a fazer E crescer E melhorar Todos os aspectos Que eu Melhorar Todos os aspectos Que ainda Tenho Alguma dificuldade Que é que Tenho Muita dificuldade Porque estamos Numa fase De formação Estamos a A aprender Todos os dias Nós depois Um bocadinho Mais à frente Podemos ter Um bocadinho De tempo E de oportunidade Para falar Mais em pronós Sobre isso Eu diria Que se calhar Além de estriares Eu diria Que seria A cereja No topo do bolo Poderes ter a oportunidade De entrar em campo E ouvir O win Da Champions É verdade Isso é um sonho É sonho Desde criança Se eu conseguir isso Não sei Como é que eu vou reagir Vai Vai pensar Positivo Vai acontecer Porque a qualidade tu tens Isso eu não tenho dúvidas Olha Utilizando aqui Uma expressão Futebolística Vamos virar aqui Um bocadinho O flanco À conversa Ok Vamos virar o jogo E vamos Voltar agora Ao início Não falar do agora Mas falar do teu início Tu és natural Da Guiné-edição E era precisamente Por aí que a gente queria Ir um bocadinho À conversa contigo Que é Partilha aí um bocadinho Com a malta Que está aqui a assistir Como é que isto tudo começou Pronto Eu jogava na Guiné E Era o mid Como os outros Também que jogavam No bairro E Depois Comecei a jogar Numa equipa Numa equipa E perto Pronto Eu subi depois Porque o Benfica Teve interesse em mim E Depois Depois Vim para a Europa Vim para a Europa Pronto Vim Depois Vim fazer a captação No Benfica Aí correu Vai lá E Consegui ficar E pronto E fiz a minha Trajetória Toda aí Vias com que idade Para o Benfica? Diga Vias com que idade Para o Benfica? 11 anos 11 anos Ou seja Tu na altura Vias para cá sozinho Ou não? Ou tinhas cá família? Ah Tinha 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 família Ok E como é que foi Essa tua adaptação cá? Tu acabaste de ficar Em casa de familiares Fostes para o centro de estágio Seixal Eu acabei Eu acabei Por viver Para o centro de estágio Ok Acabei Para o centro de estágio Pronto O clube também Achou que era melhor Eu estar lá E estudar lá E viver Treinar Ficava mais fácil Ok E o que é que tu retiras Da experiência Que tivesse No Benfica Que te permitiu Depois acabar Por dar o salto Para onde estás hoje Ao fim ao cabo Tens boas memórias Boas recordações O pessoal Que te acompanhou No teu percurso lá? Eu acho Todos os anos Que eu tive No Benfica Foi positivo Cresci A nível individual Como pessoa também Aprendi muito Não ser Não sou jogar Mas Fora de campo também Escola Essas coisas É difícil É difícil Mas tem que ser Tem que ser Muito bem Nós habitualmente Costumamos colocar Algumas questões Relacionadas Com o percurso Dos atletas Na formação E nos clubes Onde passaram Hoje Hoje não tínhamos Aqui identificada Essa questão Mas eu acho Que faz sentido Colocar-te um bocadinho Mais em porno Porque entendemos Que os treinadores É uma Aqui os nossos lives Nós tentamos Que isto seja Tenha uma componente Pedagógica também E que haja espaço Para vocês Atletas Terem a oportunidade De falar Os treinadores Com quem tiveram A oportunidade De conviver Os treinadores São pessoas E acabam Muitas das vezes Por ser referências Para vocês Porque são eles Que vos acabam Por ensinar o jogo Porque quando vocês Começam nos escalões Muito de base De formação Vocês jogam à bola Não é? E depois vão começar O vosso processo De aprender A jogar futebol Por assim dizer Tu guardas Especiais recordações De alguns treinadores Com quem tenhas Trabalhado Acho que eu guardo Desde o futebol 7 Desde o futebol 7 Que eu vi No futebol 7 Até agora Até agora Na altura No futebol 7 Quando íamos Quando eu fui Ao primeiro torneio Quando eu fui Ao mundialito Para mim foi Muito especial Porque eu vi Tantas equipas Como Barcelona Real Madrid Estavam muitas equipas boas E foi uma experiência Naquela altura Foi muito bom Para mim Foi muito bom E é isso São coisas que eu levo Que eu nunca vou esquecer Muito bem Muito bem Olha Fazendo aqui então Uma nova transição Agora falando também Do futebol de formação Mas aqui Numa outra vertente Eu gostava de perguntar Porque Nos últimos Eu diria 30 anos De uma forma sistemática O futebol de formação Em Portugal Tem vindo a dar Varia de 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 Eu gostava De saber um bocadinho Braga Agora tem Vitória Também Vitória Vitória Setúbal Todos Todos Os equipos Têm surgido Muitos jovens Da formação E acho que Isso é muito Positivo O Mais jovem Que aparecer Vai Vai Como é que se diz Vai Engrandecer O nosso futebol Pronto Portugal tem Futebol muito Riquíssimo E tem Jogadores muito Bom É só apostar Na formação Acredito Que nós Fazemos Parte Dos Melhores Do Mundo Claro Que sim E Tens Noção Porque nós Somos de um País tão Pequeno Comparado Com outros Países Principalmente Países Europeus Temos 10 milhões de Habitantes Tens Ideia Porquê Será que A gente Consegue Criar Tantos Jogadores Será que É O nível Do Treinador Português Das Estruturas Dos Clubes Começaram Cada vez Mais A Apostar Achas Que é Por aí Não A nossa Diferença Português É Diferente Quando Por exemplo Muitas Vezes Na seleção Quando Jogamos Apanhamos Alguma Seleção Que os Jogadores São Muito Fortes Fisicamente E a Nossa Inteligência Acaba Por Ganhar Muitos Jogos Mesmo Os Treinadores Nos Diz Nós Portugas Somos Diferentes Nós Temos Que Jogar Sempre Pela Cabeça Não Pela Força E Muitas Vezes Não Correr Saber Posicionar Bem Acredito Que aqui Em Portugal Os Treinadores Têm Mentalizado Muito Os Muitos O Mais Importante É Saber Jogar Exatamente Eu Concordo Com aquilo Que estás A dizer E Devemos Reforçar Precisamente Isso Apesar De sermos Um País Pequeno Os Treinadores Acabaram Desde há Alguns Anos Para cá Ter um Papel Muito Importante Porque Sabiam Da Qualidade Que Havia Nos Nossos Miúdos Na Nossa Formação E Eu Acho Que Era Apenas Uma Questão Da Mentalidade Que É Nós Temos Que Começar A Pensar Grande Nós Não Somos Melhores Que Ninguém Mas Não Somos Pior Que Ninguém E A partir Do momento Em que Mentalmente Nós Conseguimos Estar Ao Cada Vindo 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 A Aposta Nos Jogadores Jovens Cada Jogadores Mais Jovens Têm Se Vindo A Estrear A Estrear Estrela Tivemos 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 O Tiago Tomás Do Sporting O Joel Também Estreou Com 17 Anos Tu Achas Que A Criação Das Equipas B E Do Sub-23 Ajuda Neste Processo Nesta Fase De Transição Em que Os Jogadores Sim Acho Que A Criação Dos Sub-23 E Equipas B Acho Que Este Ano Foi Muito Crucial Porque Há Anos Anteriores Tínhamos Perdido Muitos Jogadores Muito Bons Que São Sendo Primeiro Ano E Não Conseguem Adaptar Muitas Vezes A Competição Que É Esperado Que É Entrar No Primeiro Ano Sendo Estrela 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 Bora Siga E Sim Aquilo Que Eu Estava A Dizer Muitas Vezes Nós Cheimos O Júnior Para Primeiro Ano Sênior Não É Não É Fácil O Primeiro Ano Sênior Não É Fácil E Criação Dos Sub-23 Acho Que Foi Muito Positivo Muito Positivo Eu Por Acaso Tenho Assistido Muito E Tenho Tenho Visto Muitos Jogos Muitos Jogos Eu Fiquei surpreendido Tantos Tantos Salentos Tantos Fiquei surpreendido Exatamente Ou seja Tu lá na Alemanha Costumas acompanhar Costumas acompanhar Na televisão Algumas vezes Acompanhe Ok Claramente Olha Outra questão Agora aqui Falando aqui Mais numa vertente Do jogo E daquilo Que Foi a tua experiência Tanto cá Como lá na Alemanha Por regra Quando vocês Estão nestes períodos De Informação Acabam sempre Por ter Colegas de equipa Com quem Vocês Eu utilizo Muita esta expressão Aqui Que conseguem Quase jogar De olhos fechados Pela Quantidade de vezes Que treinam juntos E por aí fora Lembras-te Assim de alguém Algum colega Ou um ou outro Ou mais do que um Ou mais do que um Tu digas assim Tanto nos clubes Como nas seleções Tu digas Tu achas Que tenhas Um entendimento Quase que perfeito Com ele em campo Dirias que quase Dá para jogar De olhos fechados Ou não Bem fica Eu tinha Que era o nascimento Quem era da minha equipa Sabia Que eu ia nascimento Na altura Era no treino Nos jogos Nós estávamos sempre Tocávamos pela linha Sempre Sempre As vezes ficavam Maluca Conosco E a nível A nível da seleção Acho que o Fábio Silva Também é um jogador Que eu Que eu combino Muito bem Muito bem Andamos muito bem No jogo Nós dois Nós nos percebemos E muitos jogadores Também Por aí Que pronto Não posso Mencer a tudo E na Alemanha Que a gente consiga Ver isso Com o qual De uma regularidade Vais com certeza Ter as tuas oportunidades É esperar Ter paciência Que elas vão aparecer Para terminarmos aqui Esta categoria De futebol de formação Peçávamos Peçávamos De perceber Qual é que é Qual é que é A tua opinião Sobre O que é que Tu entendes Que é necessário Um jovem atleta Que Vocês desde muito novos Têm que Fazer muitos sacrifícios São muito jovens E acabam por ter Que abdicar De muita coisa O que é que Do teu ponto de vista Para um miúdo Um jovem Ter sucesso Na formação O que é que é preciso O que é que ele precisa Eu acho que Um jogador Precisa ser Mentalmente muito forte Um jogador Da formação Que não é fácil Às vezes Nós passamos Um ano A jogar sempre 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 E ano seguinte Não vamos jogar E para um jovem Da formação É muito difícil Quando jogamos Sempre Nós não damos Não damos Não damos Importância A essas coisas Mas quando não jogamos Percebemos Que um jogador Tem que ser Mentalmente muito forte E psicologicamente também Acho que a psicologia Ajuda bastante Ok E tu costumas E tu costumas Trabalhar isso Em ti ou não? É uma coisa Que Como é que tu faz? Ou seja Tu tens momentos Em que estás mais embaixo E que E metes na cabeça Que não pode ser Tem que pensar positivo Bola para a frente Eu por acaso Nessa Nisso Eu graças a Deus Não tenho dificuldade Nisso Porque eu tenho Pronto Tenho a pessoa Que é o meu primo Ele está a ver direto Ele sabe É uma pessoa Que mostra-me a realidade Além de ser Meu primo É como um pai para mim Pronto Ele tenta-me mostrar Nesse momento Vai acontecer É absolutamente A experiência da vida Que me faz perceber Todas as coisas Graças a Deus Eu nunca Nunca fui ao baixo Ele sempre teve Sempre ajudou-me A matar Equilibrar Sempre ajudou-me A equilibrar Porque há momentos Difíceis Com um jogador Com um jovem Da formação Não consegue se melhor E ele está Sempre lá Naqueles momentos Para dizer Não Esse momento Não é para cair Esse momento É para estar por cima Acho que isso É muito crucial Quando nós temos Uma pessoa Que nos faz perceber Que além de Além de Como é que se diz Além de Somos Somos jogadores E É verdade Somos jogadores Mas somos humanos Há pessoas Quando temos as pessoas À nossa volta Que nos ajudam Acho que é muito importante E isso é mais Mais importante Que qualquer coisa Olha Muito obrigado Por partilhares isso Connosco E muito obrigado Ao teu primo também Porque já deu para perceber Que há uma pessoa Mas é bonito É bonito Tu referenciares isso E é importante Vapá Estás me ouvindo ou não? Sim, sim Estás me ouvindo Estás me ouvindo Apesar de teres ido Para fora do país E estás longe Tens uma estrutura De apoio Que faz com que Tenhas a cabeça A cabeça Limpa Os pés Bem assentes Na terra E muito obrigado De teres partilhado Primeira vez que eu fui Numa equipa Eu queria treinar Eu cheguei a central Porque eu queria jogar Primeira vez Treinador Não me conhecia Me deu uma central E eu perguntei Eu na altura O ministro perguntou Quem queria jogar a central Eu disse Não, eu não sou central Pronto Central não marca golos E não Teoricamente Num país Os que jogam atrás Não tem muita possibilidade De vir para a Europa Eu não queria ser central Sim E pronto Joguei a central Correu bem Eu pegava na bola central Começava a fita O treinador E tu não joga sozinho Depois passou Uma ponta lança Que eu comecei a jogar Ponta lança Depois Cheguei a futebol E também Joguei a ponta lança E primeiro ano De futebol a 11 O Michel adaptou-me Para o médio E até hoje Acho que a posição Que eu me sinto confortável É 8, 10, 6 Pronto Agora Quando somos na formação Não temos posições A verdade é essa Exatamente Ou seja Nos últimos anos Acabaste por ocupar Mais posições De zonas centrais Do campo Mas também tens características Para que por exemplo Consegui poder jogar A médio interior Sim, sim Eu sou Sou médio interior Também jogo 10 Mas também jogo nas aulas Muitas vezes Joguei na seleção Muito bem Muito bem Olha E uma das coisas Que nós costumamos Perguntar Porque entendemos Que são questões Interessantes Até para perceber Qual é que é A ideia que vocês têm De vocês próprios E daquilo que é o vosso jogo No teu ponto de vista Quais é que tu achas Que são os teus pontos fortes E quais é que são Os pontos que tu ainda Tens que melhorar Eu acho que o primeiro ponto É melhorar Acho que eu tenho que melhorar tudo Que ainda estou na formação Acho que quando estás na formação Tens que melhorar tudo a pouco É cabeça Estar com o pesco O pé direito Posicionar bem Saber essas coisas Saber fazer a leitura de jogos Acho que temos que Temos que melhorar tudo E Meus pontos fortes Acho que eu sou um jogador rápido Gosto de ir à bola Gosto de ir para frente Com a bola E Gosto de jogar bonito Muito bem É importante É importante Termos Termos jovens Que gostem De apimentar Um bocado o jogo Porque Muitas das vezes O jogo está-se a tornar Muito Muito padronizado Muito tático E quando aparece um jogador Com aquele perfume É pá Como há alguns Que Eu lembro-me Assim de repente Os Ronaldinhos E os Messi Falando também No Cristiano Tem outras características O Cristiano é mais Eu diria um matador Mas aqueles jogadores Conseguem trazer um perfume Ao jogo É muito bonito Que isso é que Acaba de trazer os adeptos Os verdadeiros adeptos Ao jogo Os altos adeptos Exatamente Olha Nós aqui já falámos Um bocadinho Desta pergunta Que eu tinha de colocar Que é Qual é que é a importância Da componente mental No jogo Eu faço Já não vou fazer Essa pergunta Mas queria-te perguntar Ao nível Da confiança Um Um jogador Contar com confiança É uma coisa E o mesmo jogador Num momento Que esteja mais embaixo Que esteja com falta De confiança É outra Isto pode fazer Toda a diferença Como tu claramente sabes Tu concordas Com essa afirmação Ou não Achas que Isto pode Claramente mudar O jogo De um jogador Às vezes até Dentro do próprio jogo Começas mal O jogo Fazes um passo mal Ao início Fazes um mau passo E depois O jogo pode correr mal Isso acontece Várias vezes Isso acontece É verdade Há jogadores Quando falam um passo No jogo O jogo não corre bem E há jogadores Que é diferente Tem que perder Tem que falhar um passo Para jogar bem Cada jogador Para se motivarem Exatamente Olha Diz-me uma coisa Gostava de propor Aqui um desafio Que era o seguinte Se eu tivesse De perguntar Para quem não te conhece Principalmente Isto é uma pergunta Para tu responder Para a malta Que não te conhece Assim tão bem Se tu tivesse De dizer Que o teu jogo É parecido Com algum jogador Daqueles já feitos O que é que tu dirias Mais ou menos Que o teu jogo Se assemelha Ai cara Agora Que eu não sei Não sei Não me enquadro Nenhum Por exemplo Nenhum jogador Eu quando era miúdo Eu gostava muito Do Robinho E Porque era muito Franzinho Agora já não sou Franzinho Acho que Não temos jogos Similares Que o jogador Que eu posso dizer Acho que é Ronaldinho Ronaldinho É o jogador Que eu gosto também Ok Há pessoas Desculpa Há pessoas Que dizem também Que eu Pronto No Benfica Há pessoas Que diziam Que era parecido Com o Renato Com o Ronaldo Com o Renato Renato Ah Com o Renato Sancho Quando era miúdo Há pessoas Que eu parecia Com ele Da arrancada A velocidade A força E essas coisas Eu não sei Se tu queres comentar Aqui Alguma malta Para que está a dizer Que é O Cross O que é que se passa Para aqui Com o Cross Conta lá O que é que é isto O Cross É o jogador Que eu gosto muito Ok Só que Temos jogos diferentes É o jogador Que eu gosto muito mesmo Mas muito mesmo Eu não sei Não temos jogos idênticos Ok Olha Eu com as questões Anteriores Que fiz Não sei se tu já Acabaste por responder Ou não Mas a minha pergunta A seguir era Se tu Desde miúdo Tens ídolos Ou não No futebol Já falaste aí Nalgum jogador Não sei Se tem algum desses Ou se falta aqui Algum Dizer algum Mencionares algum Olha Eu gosto muito Dos jogadores brasileiros Por causa da alegria Que eles levam no campo Que é o Robinho O Ronaldinho Gosto muito E também O Rafael É um amigo Para mim É um ídolo Para mim E pronto Em termos da vida Meu ídolo Já falei Já falei De ela Um pouco Muito bem Muito bem Olha Famana Aqui a nossa conversa Está quase A terminar Foi muito interessante Falar aqui Um pouquinho Contigo Eu aqui Só para Desanuviar um pouco Esta Parte Tudo aquilo Que nós estivemos Aqui a falar E depois Para te propor Um desafio A seguir Que é uma brincadeira Que nós normalmente Costumamos fazer No fim da entrevista Eu a última Pergunta Que eu gostava De colocar Que não tem Propriamente a ver Com o futebol Era Queria-te perguntar Como atleta Que tu és Se tu não tivesses dado O jogador da bola Se tu Eventualmente Te imaginavas A fazer outro desporto Qualquer Se há algum desporto Que tu gostes Sem ser o futebol Era básquet O meu primeiro Diz que eu sou coxo Acho que era básquet Era básquet Era básquet Era básquet Acompanhas a NBA Ou não Acompanho Acompanho Não acompanho Frequentemente Mas eu acompanho Ok Muito bem Olha Esta parte Da nossa conversa Já terminou Eu agora Gostava de te convidar Aqui para um desafio Eu não sei Se tu conheces Esta vertente Ou não Isto Isto é muito fácil Eu vou-te colocar Aqui umas questões Muito rápidas E o que eu queria Da tua parte Era que tu me respondesses Com uma resposta Muito rápida Também com aquilo Que viesse à cabeça Pode ser ou não? Pode ser Então bora lá Vitória Vitória mais marcante Aquilo que vier à cabeça Vitória mais marcante Foi quando ganhámos O torneio na seleção Muito bem Muito bem Palavra que define Dentro do campo Ambicioso Gosto de ser líder No campo Gosto de ajudar Meus colegas E trabalhador Ok E palavra que te define Fora do campo? Acho que sou uma pessoa Humilde E sou uma pessoa Tolerante Respeitador Também E Acho que eu sou uma Morte pessoa Muito bem Pai eu tive aqui Um problema técnico Vou ver se consigo Fazer isto de cabeça Número preferido 10 10? Muito bem O 10 nas costas Cidade preferida E na Missão Missão Quer dizer Desculpa Missão Muito bem Futebol é Ou bola na trave Futebol é Não Futebol é Sim Futebol é Futebol é Camisola para dentro Ou camisola para fora Camisola para fora Era por dentro Quando era vídeo Agora é para fora Ah era? Sim Mas o meu Era o ligador Por dentro Ah Muito bem Cuecas ou caberitos Cueca é linda Cueca Cueca Muito bem A tua A tua maior referência Na tua vida Futebol Boa Muito bem Golo ou assistência Golo Muito bem Numa palavra O que é que é Para ti o futebol? É amor É É diversão É paixão Muito bem Famana Terminamos aqui A nossa brincadeira É pá Tenho-te a dizer Que foi um prazer Falar contigo Muito obrigado Por tu teres disponibilizado Para vires aqui Falar um pouquinho Connosco Nós entendemos Que é importante Acabar por dar voz À malta mais nova Que está aí a aparecer E que nós entendemos Que são os futuros Cracos Já são cracos Hoje em dia Mas que a maior parte Do pessoal Que não acompanha Não sabe E este é um espaço Precisamente dedicado Para vocês Para vocês poderem Vir aqui falar Nós Claramente Dá para perceber Que Tu és um miúdo Com estrutura Com estrutura mental Dá para perceber Também que tens Um apoio familiar Adequado É importante Para nós Saber isso também Desejamos toda a sorte Do mundo Vamos continuar Aqui a acompanhar A tua carreira Garantidamente Vamos continuando A meter uns posts Sobre ti É pá Olha Temos boas férias Descansa bem Goza muito cá Um bom regresso À competição Pai Tudo bom para ti Obrigado Obrigado Foi um prazer Também falar contigo Estava difícil Mas aconteceu hoje E estou muito Fiquei muito feliz De falar contigo Ok Muito obrigado Famara um grande abraço E até à próxima Obrigado Tchau Até à próxima Tchau 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 Pessoal Muito obrigado Por terem assistido A mais este live Aqui do Do Famara Quisera Sigam a página Nós vamos continuar A ter craques Aqui connosco Se possível Todas as semanas Um grande abraço Para quem vai de férias Boas férias E fiquem atentos Temos para aí Mais um Um craque Alinhavado Um grande abraço E boa Bom fim de semana Para todos Tchau 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 Tchau